Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre série, limites, os cartões Santander. Chegou a vez do Santander aqui no nosso canal. É sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Gente, muito pedido aqui no canal para que eu falasse dos cartões Santander. Vocês sabem que o Santander trabalha com as categorias de conta corrente, varejo, Van Gogh e também Select, sendo o Select o top das contas do Santander. E vocês sabem que a categoria Select tem os melhores cartões de crédito de alta renda e as pontuações também estão junto ao Select. Na categoria Varejo, vocês têm os cartões, os top, que é mais procurado no Santander, que no caso seria o Santander Free, o Mundo 1, 2, 3, os cartões Shell, os cartões Platinum do varejo. E dentro do Van Gogh você teria também os cartões Free, o Mundo, os cartões Platinum, e também o Mastercard Black Van Gogh. E já na categoria Select, você teria aí o Santander Unique, Mastercard Black e Visa Infinite, e também os cartões Top do Brasil, o Limit, Mastercard Black e Visa Infinite, no Select também. A pontuação é aquela pontuação maravilhosa, 2,2 por dólar gasto nos cartões 1 Limit. Mastercard Black e Visa Infinite, no caso, 2 pontos por dólar gasto, que seriam esses cartões aqui. O Advantage também é um cartão bom, Black, do Santander, e também os cartões Visa Infinite e Smiles, também pelo Santander, bons cartões. Quando a gente fala de limite dos cartões Santander, no caso do NIC, o Visa Infinite ou o Mastercard Black, você observa que geralmente os limites mínimos nesses cartões estão na casa dos R$ 5.000. E limite máximo não existe, porque o céu é o infinito para esses cartões de alta renda. Mas, nada deixa a desejar também os cartões considerados varejo. Por exemplo, já vi aqui no canal inscritos com o cartão Free com R$ 90.000 de limite. Já vi aqui no canal inscritos com o Mundo, R$ 1, 2, 3, com limite de R$ 50.000. Já vi cartões Elite, do Santander, tanto no Van Gogh quanto no Select, com R$ 10.000, com R$ 20.000. Já vi cartões Black, do Santander, com R$ 3.000 de limite. Então, é possível que um cartão de varejo do Santander tenha mais limites que os cartões, inclusive de alta renda. Então, isso é normal que aconteça em alguns casos. Vocês vão observar que tem realmente acontecido isso com frequência no Santander. O programa de cartões Esfera não é para todos os cartões do banco. Como, por exemplo, o Free não participa do Esfera. Tem cartões aí também do banco, que é, no caso, o Santander Advantage, que ele leva os pontos direto ao programa da Merck Airlines. Então, alguns cartões não vão os pontos direto para o Esfera. Quem gosta de usar os pontos para transferir para outros parceiros, Então, tem que escolher um cartão que aceita a transferência de pontos para Olá, Tampeste, TudoAzul e Smiles. No caso, o TudoAzul está temporariamente cancelada a participação dos cartões Santander para transferir pontos para o TudoAzul. Então, neste momento, não é possível transferir pontos para o TudoAzul. Quando a gente fala de limites, como que eu faço, Leandro, para pedir mais limites? Porque o meu limite é muito baixo. O meu Free tem R$ 300. O meu Moon tem R$ 100. E como que eu faço, então? Bem, tem algumas opções que você pode tentar fazer junto ao banco, se você for correntista. Então, primeiro, Santander 40043535, pedir aumento de limite pela central do banco, sendo correntista. Varejo, Van Gogh ou Select. Logicamente, se você for categoria Van Gogh, será atendido de uma outra forma. Se for Select, atendimento Select. Não quer por telefone? Então, você tem o aplicativo Way. Você vai entrar no aplicativo Way do seu celular e solicitar limite arrastando onde está a opção de limite. Você vai puxar, aumentando o limite. Se estiver disponível, você terá mais limites aí para você. E mais uma outra opção seria na agência. Você vai até o gerente, verifica o rating que você tem. Se o seu score tiver lá o rating 1, 2, 3, 4, 5, 6, o gerente não terá autonomia para te ajudar. Se o seu rating for 7, 8 ou 9, seria a pontuação máxima que o banco tem. Então, o gerente pode, pelo menos, defender você na mesa de crédito. Então, há a possibilidade do gerente conseguir, sim, para você, maiores limites com o score, o rating interno do banco. Se você tiver comprovando de renda, vale a pena levar. Se você tiver um imposto de renda, vale a pena levar também. Ah, Leandro, mas eu sou autônomo e só tenho um extrato de movimentação. Se a sua movimentação for segura, se a sua movimentação financeira for realmente uma transação considerada pelo banco como de acordo, Então, poderá, talvez, tentar essa opção de aumento de limite. Mas, se você é aquela pessoa que fica transferindo dinheiro de uma conta para outra apenas para circular o dinheiro, o banco não vai entender, não vai reconhecer isso como movimentação financeira para alterar o limite. Então, no caso, seria uma movimentação segura, pagamento de contas, transferência, débito automático, contratação de alguns seguros, contratação de alguns produtos. Isso considera-se como movimentação. Quando você tem produtos do banco, também é considerado como movimentação e relacionamento, que é o mais importante. Se você tem contato com o seu gerente, você tem aí produtos do banco, considera isso como um relacionamento legal com o banco e as suas chances de conseguir mais produtos melhores com o relacionamento é assim que funciona. Quem não é correntista, a opção seria pela central de atendimento ou pelo aplicativo E. No caso, não correntistas e ir na agência e pedir ao mesmo limite não tendo gerente, não é possível. Tá bom? Teria que ser pela central ou pelo E. Tá ok? Pessoal, eu espero então que vocês tenham gostado desse vídeo. Vamos para os abraços, então. Leandro Cardoso, um grande abraço. Tio Gord, um grande abraço. Felipe White, é Filipão, um grande abraço. Janderson Costa de Oliveira, um grande abraço. Gustavão, ligadinho aqui no canal, no grupo do WhatsApp também. Seja bem-vindo aí mais uma vez, viu? Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo. Fique com Deus.